E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevelry e como vocês estão? Tranquilo com o grilo? E hoje galera eu trago a demo de Fist of the North Star Lost Paradiso. Bom, provavelmente galera, eu li errado aqui né, pois vocês estão ligados que o meu inglês é muito ruim. Caso você não saiba, agora você está sabendo né, porque fazer o que galera? Eu não consigo falar muito bem inglês, mas dá pra me virar um pouquinho. Bom galera, essa demo desse jogo aqui é muito boa, o jogo deve ser muito bom, eu não joguei ainda né. Só joguei o modo batalha aqui do jogo, o modo história eu deixei pra jogar enquanto eu gravava. Mas como eu baixei essa demo faz tempo, eu não me lembro mais dos comandos nem nada. Vou jogar apenas o modo aventura aqui com vocês né, e o modo batalha eu vou deixar em off no final do vídeo pra quem se interessar e quiser ver, beleza? Então, sem mais delongas aqui galera, só pelo modo batalha eu recomendo você jogar essa demo, se curtir e quiser comprar o jogo fica a vontade. E se vocês quiserem galera, que eu trago um detonado aí desse jogo, diga aí embaixo nos comentários se tiver um feedback bom, bastante like, comentário e tudo mais né. Pra mim ver que vocês gostaram desse jogo, gostaram de eu jogando aqui, eu trago né, se o preço não tiver salgado. E se a SEGA quiser patrocinar, eu tô aqui hein SEGA, beleza? Então, vamos lá. E aí, Ken! Bat? I knew it was you! I've been looking for you! O que você está fazendo aqui? A coisa aconteceu depois que nós nos dividimos em Southern Crosse. Eu quero dizer, meu carro caiu, eu fico com os escravos, e quase me enviado, então a Armeia de Ruinos eles matou? A Armeia de Ruinos? Uh-huh, eles quase me mataram também, mas eu consegui dar a deslizagem, e foi uma chamada muito próxima. A Armeia de Ruinos, então eu secretamente segui-los aqui, a porta foi fechada em pedaços, então eu consegui deslizar em direção. Eu estava surpreso de ouvir seu nome quando eu estava escopando o lugar fora. Isso é assim. Então, o que você está fazendo aqui, Ken? Vamos, Ken, você não pode manter quieto para sempre. Eu vou fazer o que eu puder para me ajudar. Por que você quer me ajudar? Bom, as coisas acontecem quando você está aqui. Além disso, eu acho que eu sou um pouco melhor em negociar do que você. Se você vai viver aqui, eu posso ajudar. Você se arrasta a minha frente, eu se arrasta a sua. Justo como os bons anos. Hum, então a Yuria pode estar em algum lugar em cidade, e você está procurando uma carro para salvar o capitão da guarda? Haha, parece que é meu momento para se arrastar. Deixar para mim. Bad, o que você está fazendo? Eu vou te fazer um carro. Em esta cidade, construir um carro é muito mais fácil do que arrumar um. Você pode fazer um carro? Sim, bem, eu acho que é mais como se encaixar as ferramentas juntas. Eu aprendi muito sobre esta cidade, desde que eu estava planejando construir meu próprio carro aqui. Muitos lugares que vendem caras. Deve ser bastante fácil construir um carro ou dois, assim que eu tenho um pouco. Também, se nós arrumamos uma renda, não é como se pudermos mantê-lo. Tiverem um carro de nosso próprio vai ser uma grande ajuda. Você está provavelmente certo. Bem, então, vamos começar. Há uma empresa com as partes que precisamos dessa forma. E... Começou aqui, galera. Bom, vamos lá. Infelizmente, né, o jogo não está... Nadinho em português, né, está tudo em inglês. Fazer o quê, né? E vamos lá. Vou tentar entender algumas coisas aqui, galera. Só não vou saber explicar, porque vai que eu estou errado. Mas quem souber inglês aí, dá uma pausada no vídeo aí, que vai conseguir entender direitinho, beleza? Eita. E vamos lá. Vamos seguir o pirralho aqui. Bom. Pelo menos, está da hora aqui, galera, o gráfico. O cara mó fodão aqui. E vamos lá. Está tudo bloqueado aqui. Acho que a gente tem que vir aqui nesse pontinho ali embaixo no mapa. Foi mal aí, mulher. Desculpa. E chegamos. Eita, nós. Eu que tenho que apertar a X aqui, aí lascou, hein. Beleza. Quem quiser dar uma lida aí, né. Dá uma pausadinha no vídeo. Eu vou tentar ler aqui, dar uma entendida. Não vou entender nada, né. Mas vamos lá. Tá, é aqui que eu tenho que entrar, não é? Aí, agora foi. É foda, galera. Porque não tem a... Eles falando. É apenas a legendinha aqui embaixo e já era. Olha lá, cadê o... Cadê a voz, hein, galera? Cadê? Só o... Hum... Ah! Não. Oi! Hum? Beleza, galera. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos aqui, galera, onde tá aparecendo no mapa. Tá, ó. O garotinho já aqui. Caramba. Você é rápido, hein, pirralho. Ken! Ken! Yo! O que? Oh... O que? O que? Beleza, vamos seguir os carinhas ali, galera. Beleza, foi mal, moço. Desculpa. Ah, o tiozinho está aí, nem vi, galera. Estava brincando aqui de empurrar os pedestres. Hmm? No. Got it. Yeah! Hmmm... Say what? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui os comandos, galera. Eu nem me lembro. Vou pegar primeiro o gordão aqui. Deixa eu acabar com ele aqui, galera. Tá parecendo bolinha. Aí. Eita porra. Caramba. O bicho é forte, hein, galera. Eu errei aqui os comandos. Tava empolgado aqui. Apareceu o triângulo pra mim apertar. E eu apertei bolinha. Mas. Eu já acabei com todo mundo aqui? Caramba. Foi rápido mesmo, hein, galera. Dessa vez, o negócio aqui... Pensei que ia ser... Sei lá, mais complicado. Mais difícil. Demorado. Mas foi muito rápido. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos ver se vai ter mais quebra-pau aqui. Opa. Não, é aqui que a gente tem que vir. Beleza, galera. A gente precisa de dinheiro aqui pra comprar... Essa chave desse carrinho. Que são 11 mil pesetas, né? A gente não tem dinheiro pra isso. Fazer o que, né? O carinha do jogo aqui é igual eu. É pobre. Não tem dinheiro pra isso. Então... Deixa eu só conversar com eles aqui, galera. Antes de sair. Beleza. Nadinha. Meu, não tenho nada pra vender. Ou tem? Tem, mas eu não vou mexer nisso aqui, não, hein. Não sei. Talvez eu volto aqui e mexa, galera. Se for necessário. Beleza, deixa eu sair. E falar com o pirralha aqui. Obrigado nada, cara. Esses bagulho tá tudo caro, hein. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui fora, galera. Se não... Vou tentar descobrir o que tem que fazer. Oh! Ei! Ah! Ha, ha! Hum. Beleza, galera. A gente já veio no bar aqui. Não vai precisar ir de novo. Oh, desculpa. Desculpa aí de novo. Desculpa. Tô meio atrapalhado hoje, viu? Bom. Tem um negócio aqui no mapa... Piscando. Eu acho que... Pra onde que é, meu? Pera aí. Acho que é... Por aqui, galera. Não. Aqui tá bloqueado. Acho que é por aqui mesmo. Vamos lá. Onde tá piscando ali tem uma seta azul... Uma seta roxa, galera. Bom, não é por aqui. Tá bloqueado. Foi mal. Eu não vi. Aqui também. Então é por aqui, galera. Esse mapa não tá ajudando muito, meu. Então vamos lá. Oh, desculpa, moça. Foi sem querer. Eita. De novo o caminho errado. Tô moscando aqui, galera. Eu vou olhar pra baixo no mapa aqui e me perco. É por aqui que eu tenho que vir. Ah lá, ó. Piscou no mapa. É aqui. Essa... Esse mapa aqui é meio confuso, galera. Eu tava procurando aqui, ó. Agora apareceu. Eu vou olhar pra baixo no mapa. O que? Sim. Hum... Hum? Não. Huh? Huh? Oh... Oh! O que? Hum... Haha! Haha! Ken! Ahm... Diga o que? Sim... Sim... Eu vou fazer isso rápido... Depois de conta... É parte da sua escolha... Muito obrigado, é parte da sua escolha... Hmm... Quem está aqui? É para você... De acordo com os outros botões aqui? Não vi o qual defende aqui, galera... Em vez de sair... só sei que eu tô apertando esse botão aqui galera aleatoriamente então e toma a seu por não quer me tacar pelas costas vem cá vem E aí o que é que o negócio aqui caramba galera vamos ver se a gente faz isso nesse aqui e aí e pronto e acabou já só isso e aí e aí e qual é galera guardinha não conseguia fazer isso aí os 50 mil pesetas para nós agora sim galera a gente compra o carro lá do cara Beleza vamos ver falar com esse doido aqui esse aqui não conversa tem mais aqui para conversar mais alguém qual é tudo isso aqui de cara para bater naqueles loucos lá eu sozinho bato neles galera cês tão louco bom vamos lá comprar o carro agora galera agora a gente tem dinheiro poxa queria que fosse fácil assim ganhar uma grana cês viram galera aqui tem mais roupa tem mais porrada aqui galera aí sim o cara é sendo ó E aí 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 a E aí e a foi o mesmo especial pensei que ia ser diferente e até da hora em galera e aí deixa eu pegar esse grandão aqui O que é isso do dia o jato e pronto Ó, rank A, hein, galera Eu não vi qual foi o rank no outro Mas, bacana, hein, galera Gostei do jogo aqui E vamos vir aqui Comprar o nosso carro Cadê o Furazói aqui? Vamos comprar o carro dele aqui Vamos chegar nele falando Que a gente É rico agora Welcone o caramba Me dá aqui o carro, vai A chave, né Yes Deixa eu ver Tem mais coisa aqui pra comprar? Pô, mano, você só vendiu o carrinho só? Que loja pobre Por isso que tava caro o carro Oh Oi Diga o que? O que? Ei Beleza, galera Vamos lá Deixa eu ver Vai que adicionou alguma coisa aqui pra nós Opa Tem mais coisa Se vê que a loja não é tão pobre Então Eita, nós É tudo coisa cara, hein E o que que seria Esse Essas coisinhas aqui, galera Bom, eu não vou comprar nada Porque Eu não sei quanto tempo que dura a demo E pelo jeito a gente não vai precisar, né Se precisar Eu volto aqui e compro, né Então vamos lá fora Pregar o nosso carro E ir embora Cara aí, galera Todo fodão andando Vocês vê? Beleza Aqui no mapa Está apontando para o carro E beleza Não tem mais o velhinho Dono do bar lá Daquele bar Que não parece bar De primeira vista, né Yeah 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 É galera A demo Pelo que dá pra ver Acabou Não dá pra gente fazer mais nada A gente já concluiu O primeiro capítulo lá Eu acho Primeira parte Que é a gente comprar o carro Foi curto Foi né Mas É legal galera Eu achei bacana o jogo Sistema de luta ali ó Mó pancadaria sinistra E assim Devia ter mais Porradaria Esses Modos dos NPC Falar assim né Aparecer a fala embaixo Eles deviam colocar a fala ali Sem ser apenas a legenda E ainda por cima em inglês Coloca em português né Pra variar E Vamos dar uma volta aqui de carro galera Vamos ver se Realmente acabou E vamos lá galera R2 acelera aqui L2 da ré Quadrado Dá um litro aqui Vamos ver se o carro vai rápido hein E vamos lá galera E é isso aí galera Eu vou encerrar Por aqui né Pois Ela acabou Agora basicamente A gente fica andando Eita porra Andando de carro aqui Infinitamente E tá nóis Bateram com tudo Na gente aqui E o que aconteceu Ah porradaria Aí sim galera Bom É na porradaria aqui Que eu vou encerrar a demo né Pois não tem mais nada Pra gente fazer Apenas andar de carro E ficar brigando Aqui com o pessoal Beleza Então Eu vou encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo E se você tá assistindo o vídeo Até aqui E não deu like Tá esperando o que Deixa aquele like lindo Maravilhoso E gostoso Pra me incentivar A trazer mais vídeos E pra mim ver Se vocês estão gostando Dos vídeos Que eu trago aqui no canal Beleza E deixa Uma sugestão aí embaixo Galera De vídeos Que vocês querem Que eu traga Ou coisa assim do tipo E o que vocês estão achando Do canal Beleza Se você não for inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho De notificações Pra ficar por dentro De toda vez Que eu postar um vídeo E Visita o canal aí galera Uma, duas vezes por semana Que sempre vai ter vídeo novo Aqui pra vocês Verem Beleza E eu tô apanhando aqui Mas tô batendo Eu vou deixar agora No modo off Aquele Modo batalha lá Que tava em cima Do modo aventura O modo história Da demo Beleza Então Valeu Falou E fui I'm gonna kill you Die Shin I am coming for you now Isso é o teu turno! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, phantom channeling point. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, phantom channeling point. Phantom channeling point. I'll kill you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, fist of penitence. I'm sorry. Phantom channeling point. Shin, I've come for you. Tchau, 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 tchau. Eu quero que você deixe a Yuria ir. Deixa ela ir? Você esqueceu, Kenshiro? Deixa eu te lembrar. Yuria pertence a mim. Sua vida é só minha. Estou ficando sozinha. Tudo está voltando para você agora? O dia em que eu provo que eu era a sua melhor. Eu deixei você rompido, derrubado, pitoso, e escorregado na terra. Você não conseguiu fazer o poder para me amarrar, e você não conseguiu mesmo proteger a sua querida filha. Você me perdeu, tudo porque você estava escorregado pela sua naivete. Eu perdi o seu corpo, mas você deve lembrar por que eu perdi a sua vida. Você vive por uma razão só, porque a Yuria gritou por você. Ela disse que ela seria minha se eu perdi a você. E assim você sobreviveu, desculpado e desculpado. Você pode correr se você quiser. Eu vou deixar você, como uma última desculpa para o homem que eu coloquei na terra. Isso é tudo que você tem que dizer? O que? Eu perdi a minha camada. Eu perdi a minha camada. Para te matar uma vez e por todas. Então você tem que terá mais uma vez mais. Você é um fúl. Mildo de rastro. Mildo de rastro. Mildo de rastro. É isso que você tem que melhorar. Eu perdi os os colegios. Mildo de rastro. Essa vez, você morre. Come on, Kenshiro. You'll need to change the War Torn. Steel Shredding Clench! You're the battling point. You couldn't get it, that's my power! D...die. Kenshiro! 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 Even MJ kommer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL